Bom pessoal, bom dia, tudo bom com vocês galera? Então hoje nós estamos aqui no canal Cabeção do Paraná, embaixo de chuva galera. Você que me perguntou, André, posso deixar o meu sistema na chuva? Posso deixar o meu sistema fazer o TPA com a chuva galera? Estou aqui hoje embaixo de chuva para estar mostrando para você galerinha que o nosso sistema fica assim na chuva, viu galera? Olha só, aberto ali atrás, tranquilamente. Você me pergunta, André, não vai inundar, não vai transbordar o seu sistema? Não galera, não transborda. Sabe por que galerinha? Nós temos aqui os nossos SAMP, onde a água circula normalmente por todo o sistema e vai parar no SAMP galera. Então assim, para você que quer fazer seu TPA, para você que gostaria de estar captando a água da chuva, para estar repondo a água, olha só galera, vai olhando aí, olha a chuva. Para você que quer captar galerinha, você tem que ter um SAMP galera. O SAMP, ele serve como reservatório, tá bom? E você tendo um reservatório galera, você vai manter a sua água viva, porque você vai ter ali a oxigenação do seu SAMP. Entendeu galerinha? Então assim, para você que se pergunta, André, posso deixar na chuva? Estou provando para você galera, olha aí o fundo, que você pode sim deixar na chuva, pode sim deixar trocando a água aos poucos, pois as suas bactérias vai fazer todo o trabalho, viu galerinha? Tá bom? Isso aqui é para provar para você que não tem problema algum galera. Muitas pessoas aí tem as suas tampas das caixas também, né? E aí você pode deixar tampado. Nós deixamos aberto para mostrar para vocês que não tem problema. A única questão galera, é que o pH acaba alterando e fica um pouco ácido, né? Então vai ficar com um teor um pouco mais baixo. Porém, em pouco tempo vai estar normalizando. Assim que parar a chuva, o seu sistema automaticamente aí, com as suas argilas e o seu pílto biológico, vai estar normalizando, viu galera? Tá bom? Então isso aqui é mais um toque do canal Cabeção do Paraná, embaixo de chuva! Essa é nova galera! Estava chovendo e eu queria mostrar para as pessoas que perguntam da chuva no sistema. Então é isso aí galerinha, todo aberto aí no fundo. Você pode estar cultivando seus peixes no tempo, dentro do barracão, aonde você quiser galera. Lembrando, tendo raio solar em alguns momentos, ou tendo sombrete, ou você fazendo a troca d'água, indiferentemente de qual água seja, você trocando pequena parte, não tem problema nenhum, viu galera? Não tem problema algum! Tá bom? Isso aqui é mais um toque do canal Cabeção do Paraná, e nós temos aqui o nosso momento da apresentação, né galera? Participa com a gente embaixo de chuva! Será que eles vão se alimentar, galerinha? Vamos com nós! Acompanha aí galera! É o seguinte, hoje nós oferecemos esse vídeo aqui, para a garotada, para a rapaziada, toda lá do Rio Grande do Norte, com grandes parceiros da gente, que está participando da nossa piscultura urbana, está acompanhando aqui o nosso canal Cabeção do Paraná, estamos junto com vocês, viu rapaziada? Monta aí o sistema, um grande abraço para você, de Jaiã, gente boa, de Caicó, Rio Grande do Norte, e Parelhas, tá bom? Grande abraço a todos vocês, continua participando com a gente, estamos juntos! Beleza? Grande abraço galera! Aí galera, acompanha com a gente aqui, vamos ver se na chuva, eles se alimentam também galera, acompanha aqui, vamos lá! Maravilha, 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 estou na chuva, está molhando, mas a gente não pode deixar de cuidar dos nossos animais, né galera? Dos nossos bichinhos aqui, que é muito importante, para a nossa piscicultura urbana galera, vamos partir para a próxima caixa, vamos com a gente! Aí meu povo, escondendo na chuva aqui, mas vai dar certo, acompanha com a gente aqui galera, como que está? Vamos lá! Maravilha, maravilha, maravilha! Galera, então mais uma vez, agradecemos a todos vocês, que participam do canal, até embaixo de chuva viu galera, participando com a gente, a gente está aqui disposto, a mostrar o nosso trabalho, para vocês, que participam do nosso canal, tá bom? Grande abraço a todos, fica com Deus galera, até a próxima, tamo junto! Maravilha, maravilha, maravilha! Maravilha! Maravilha, 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 Maravilha,